Oi, gente! No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre erros que as cacheadas cometem na hora de cuidar dos seus cabelos. Eu separei aqui oito erros, oito coisas que você não deve fazer, porque pode estar danificando, deixando ele mais ressecado, comprometendo a saúde do seu cabelo, atrapalhando a sua rotina, enfim. Mas antes de começar a falar aqui quais são esses erros, eu quero dizer uma coisa muito importante. Eu não gosto de ficar aqui ditando regra pra vocês, tipo, de coisas relacionadas a cabelo. Por exemplo, ah, não faça isso, faça aquilo, isso é errado, isso é certo. Eu não gosto muito de ficar falando isso, porque eu sei que cada pessoa tem uma realidade, tem uma circunstância. E quando se trata de cabelo, eu acho que tem que ser uma coisa que vai te ajudar. Então, você tem que estar ali se sentindo bem com o seu cabelo, confortável. Aquilo tem que estar ali fazendo sentido pra sua rotina, aquele cuidado tem que se encaixar como uma luva pra você. Então, o que eu quero dizer com isso? O meu intuito aqui, o meu papel, é te dizer aquilo que é melhor pro seu cabelo. Aquilo que faz com que o seu cabelo fique mais hidratado, mais saudável. Vai fazer bem, de fato, pro fio. E aí, a partir dessa informação, você decide o que você faz. O que vai ser melhor, o que vai fazer você se sentir, talvez, mais bonita. Que você vai conseguir colocar na sua rotina, sabe? Porque eu sou muito, assim, do time que eu acho que cabelo tem que vir pra simplificar a sua vida. Eu sofri muito com o meu cabelo, né? Em relação ao cuidado ali, na época que eu alisava, na época da transição. Então, hoje, pra mim, o cuidado com cabelo tem que ser algo que seja leve, que simplifique a minha vida, ao invés de complicar. Então, é isso que eu sempre quero trazer aqui pra vocês, sabe? Eu quero descomplicar a vida de vocês. Então, quando eu trago esse tipo de conteúdo, esse tipo de vídeo, falando sobre erros, dicas e tudo mais, estejam com o coração aberto pra aprender e adaptar de acordo com a rotina de vocês, tá? Então, também não quer dizer que não tem certo e errado. É claro que tem coisas que a gente vai fazer no nosso cabelo que vão dar ruim. Se você ficar fazendo aquilo, não vai ser legal pro seu cabelo. Então, o intuito é, de fato, trazer informação pra vocês e que vocês possam ir adaptando isso aí de acordo com o cabelo, com o estilo de vida de vocês, tá? Então, vamos lá. Cuidar de cabelo cacheado ainda é um desafio pra muita gente. Eu tô há anos já falando sobre isso, cuidando do meu próprio cabelo. E eu vejo o quanto, assim, o Brasil é um país que tem muita mulher, muita gente com cabelo cacheado. E, ainda assim, parece que as pessoas ainda carecem de muita informação. Tem muitos cuidados básicos que muitas pessoas não sabem, não entendem. Eu vejo isso pelos próprios conteúdos que eu produzo. Às vezes, eu vou produzir uma coisa, gravar algum vídeo, dar alguma dica e eu penso, Ah, sério que eu vou falar isso? Acho que todo mundo já sabe. E aí, quando eu vejo, um monte de gente ainda não sabia ou tem pessoas perguntando sobre outras coisas que, pra mim, é óbvio, mas, pra aquela pessoa, não é. Então, eu sinto que ainda é um desafio pra muita gente. Então, por isso, listei aqui alguns desses erros e como evitá-los, que eu acho que é o principal, né? De nada adianta a gente falar o erro, tem que dar também uma solução. Então, vamos lá. Número 1 é o uso excessivo de calor. Então, o erro tá aí em você usar, frequentemente, secador, chapinha, modelador térmico, sem uma proteção térmica ou de forma muito, muito, muito agressiva por muito tempo. Eu usei o secador pra desencolher meu cabelo por muitos anos. Agora, né, depois que eu fiz esse corte, o Long Bob, né, o Chanel com o bico aqui na frente, depois que eu fiz esse corte que eu parei de usar o secador com frequência, mas eu usava sempre. E eu sabia que danificava o cabelo, mas ainda assim eu preferia arcar com as consequências daquilo, né? Ter ali umas pontinhas um pouco mais ressecadas e depois tentar ir tratando, cuidando. Eu preferia arcar com essas consequências porque eu gostava muito do resultado. É isso que eu tava querendo dizer no começo do vídeo, sabe? Tem algumas coisas que vão tá ali danificando um pouco mais o seu cabelo, mas, poxa, se você gosta, se você gosta de finalizar o seu cabelo com um pouco de modelador térmico ou dando volume, fazendo aquele volumão com o secador ou desencolhendo, esticando com o secador, sabe? Se joga. Eu acho que a gente pode buscar as formas de diminuir os danos. Então, você vai usar um protetor térmico, diminuir um pouco a temperatura daquela chapinha, daquele modelador, daquele secador e manter uma rotina de cuidados com o seu cabelo também. Então, tá sempre hidratando, reconstruindo, porque geralmente se a gente usa muita fonte de calor, o cabelo tende a perder muita massa, ficar ali mais fraco, mais quebradiço. Então, você pode fazer a reconstrução uma vez no mês, de 15 em 15 dias. O segundo erro é lavar os cabelos com muita ou pouca frequência. Eu vejo que esse é um erro muito comum e eu sei que isso tem muito a ver com a questão da rotina, mas tem como a gente resolver isso. Então, vamos lá. Tem pessoas que lavam o cabelo muito pouco, então, às vezes, uma vez só por semana. Eu já fiz isso em algumas épocas da minha vida, principalmente quando eu não fazia muito exercício físico de suar bastante, porque eu pensava assim, ah, não tem necessidade, a minha raiz não fica oleosa, meu cabelo não fica oleoso e tudo mais. Eu sei que muita cacheada crespa faz isso. Só que o problema não é nem necessariamente pela higiene ou somente, assim, pela oleosidade, mas é porque, de fato, o nosso cabelo, ele vai precisando de uma reposição hídrica ali, sabe? De mais água, produtos ativos, coisas pra estar tratando o cabelo. Fora também a questão da higiene, né? Porque quanto mais vai passando ali os dias, é bom a gente fazer essa limpeza ali no couro cabeludo. E tem também o outro extremo, que é lavar com muita frequência, lavar todos os dias, por exemplo. Isso não é legal pro nosso cabelo cacheado, porque não tem essa necessidade. Os cabelos, seja cacheado ou até liso, se você lava demais, ele tende a produzir cada vez mais óleo, porque o couro cabeludo entende que precisa repor aquela oleosidade e aí acontece esse efeito rebote, né? Muitas lisas fazem isso. Na tentativa de deixar o couro cabeludo menos oleoso, mais limpinho, vão lavando o cabelo todos os dias e o cabelo vai produzindo cada vez mais oleosidade. Então, a solução, qual é o ideal? O ideal é lavar o cabelo de duas a três vezes na semana. Eu costumo lavar duas vezes. Pra mim, é o ideal, é o que funciona mais na minha rotina, por causa, assim, dos meus compromissos, dos meus afazeres. E se você precisa lavar o cabelo todos os dias, uma dica é você fazer co-wash. Não fazer a lavagem sempre com shampoo. Usar essa técnica de um condicionador limpante. Já tem um vídeo aqui no canal que eu fiz só sobre co-wash, eu vou deixar linkado aí pra vocês. E pra quem tem dificuldade de lavar ainda duas a três vezes por semana, às vezes pela correria, não tem tempo. Pensa assim, nem sempre você precisa fazer aquela finalização perfeita, aquele tratamento perfeito. Tem muitas coisas rápidas que dá pra você fazer, lavar de forma rapidinha, usar uma máscara ali ou um condicionador bem potente, rapidinho no banho. Finalizações rápidas de cinco minutos, então às vezes a gente só precisa vencer um pouco a preguiça e manter ali, né, lavar o cabelo nos dias que precisa. Erro número três. Esse erro é muito comum acontecer em mulheres que passaram recentemente pela transição capilar ou que estão passando, que ficaram muitos anos usando o cabelo alisado. E mulheres que têm o cabelo ondulado, porque às vezes não sabem se o cabelo é liso, se o cabelo é cacheado, é ondulado. Que é pentear os cabelos secos. O cabelo cacheado, se a gente fica penteando ele seco, por exemplo, se eu pegar aqui um escovo e começar a tentar desembaraçar o meu cabelo, ele vai quebrar. Isso é uma coisa que danifica demais o cabelo, né, vai quebrando. E pode causar frizz. O cabelo vai ficar todo frizzado, principalmente, como eu falei, se você tem ali o cabelo ondulado, não sabe se é liso, se é ondulado, e aí você vai penteando ele seco, não é legal. Então, como evitar isso? Sempre desembaraçar o cabelo quando eles estiverem molhados. Pode ser ali no banho, na hora da finalização, de preferência com um pente, com uma escova que seja próprio pro cabelo cacheado. Então, tem várias. Tem aquela escova mafê, jacaré, escova polvo, tem um monte de escova hoje em dia. Tem aqueles pentes com dentes mais largos, você vai ver o que funciona melhor pra você. Inclusive, eu quero trazer um vídeo aqui pro canal só falando sobre isso. Escovas pra cabelos cacheados. E aí, você vai desembaraçando ali, com o cabelo molhado. O erro número 4 é o uso de produtos inadequados. Então, o que que é isso? São produtos ali que não são específicos pro seu tipo de cabelo. Eu sei que, às vezes, a gente vai no mercado, vê aquele monte de coisa, ou até na farmácia, loja de cosméticos, e, às vezes, a gente investe num produto caro, que não é pro nosso tipo de cabelo, ou até mesmo um produto baratinho ali, que a gente vê, e aquele produto não foi feito pro cabelo cacheado. Então, a performance dele não vai ser tão boa quanto seria se você estivesse usando um produto pro seu tipo de cabelo. Especialmente, produtos liberados. Os produtos liberados pro cabelo cacheado são maravilhosos. Eles tendem a tratar melhor o cabelo, a manter o cabelo mais hidratado. Então, como evitar isso? Procure produtos específicos pro seu tipo de cabelo, veja resenhas. Esse lado bom, hoje em dia, é que tem muito vídeo aqui no YouTube, muita resenha, muito vídeo no Instagram, e tudo mais, em todas as redes. Então, você consegue ver como aquele produto fica em vários cabelos diferentes, você consegue ter esse gostinho, saber, mais ou menos, como o produto vai agir no seu cabelo, a partir de outros conteúdos que a gente vê por aí, sabe? Erro número 5, falta de hidratação. Esse daqui eu não preciso nem ficar falando muito, né? Às vezes reclama que o cabelo tá poroso, tá ressecado, tá com frizz, tá isso, tá aquilo, mas não cuida. Não faz uma hidratação, não faz um tratamento, uma nutrição. Não adianta, gente. Pro cabelo se manter bem cuidado, tem que cuidar. Mas, tem que entender também que isso não vai ser algo muito pesado, que vai gastar muito tempo da sua rotina. Tem como a gente manter o nosso cabelo bem cuidado, mas de forma prática ali, intercalando em outros afazeres, em outras tarefas, na hora do banho, rapidinho. Então, tem muita coisa que dá pra fazer pra manter o nosso cabelo bem cuidado. Então, investir também em uma boa máscara, em bons produtos, que tem ativos, que são potentes, que vai tá cuidando aí do seu cabelo também. O erro número 6, e esse eu vou falar, porque isso aqui foi algo que eu fiz muito, por muito tempo, que é não cortar o cabelo regularmente. A gente tem um certo apego, né? A gente que é cacheada, porque o cabelo parece que demora mais pra crescer, ele encolhe. Às vezes a gente tá num projeto rabunzel, quer deixar o cabelo crescer. E não corta aquelas pontinhas que já estão ali, né? Assim, já pedindo arrego. Então, fazer um bom corte regularmente é bom pra remover essas pontas danificadas, pra realçar mais o cabelo, pra realçar mais a sua curvatura. Então, não tenha medo de cortar. Eu acho que vale mais um cabelo com um corte legal, com umas pontas saudáveis, do que aquele cabelão comprido, mas que não tá ali hidratado, que não tá bem cuidado, sabe? Erro número 7, a secagem inadequada dos fios. Eu sei que tem gente que tem aquela mania de quando sai do banho, pegar ali, né, e colocar a toalha na cabeça. Eu faço isso, mas tem gente que quando vai tirar a toalha, vai esfregando ela ali no cabelo e vai secando o cabelo com a toalha. Gente, isso pode causar quebra, vai dar mais frizz no seu cabelo. Então, a solução é, ou você não fica gerando todo esse atrito ali do seu cabelo com a toalha, ou você pega um tecido de algodão, uma toalha de algodão, uma camiseta, vai apertando suavemente o seu cabelo pra remover esse excesso de água, sem gerar muito atrito, porque senão isso vai quebrar, vai dar frizz. E o erro número 8, que esse daqui é pra coroar, assim, pra fechar com chave de ouro, que é se comparar demais. Você, cacheada, tem que parar de se comparar o tempo todo com outras cacheadas, com outras mulheres, com outros cabelos. Às vezes a gente fica vendo ali um monte de foto na internet, de vídeo, fica vendo ali o cabelo das nossas amigas, de influencers, que tem os cabelos diferentes, a gente se compara o tempo todo. A gente sempre acha que o nosso cabelo tá mais ressecado, que o nosso cabelo não tá legal, que o nosso cabelo isso, que o nosso cabelo é mais difícil de cuidar e tudo mais. Mas, pensa, esse é o seu cabelo, sabe? É o cabelo que você tem, então aprenda a amá-lo e a cuidar dele de forma leve, sabe? Que seja algo prazeroso, que seja algo bom na sua rotina. Eu acho que a gente já tem tanta coisa pra fazer, a gente já tem uma vida, às vezes, tão dura, tão cansativa, que o nosso cuidado com o nosso cabelo tem que ser algo leve, tem que ser algo gostoso, prazeroso, e a gente tem que parar de idealizar demais, às vezes, o cabelo perfeito, assim. E lembrem-se que aqui na internet, muita coisa é ângulo, é iluminação, às vezes o cabelo tá cheio de frizz e vocês não vão conseguir ver direito no vídeo, ou o cabelo tá ressecado, ou o cabelo, tipo, pra foto, a gente bota ali o volumão e aí atrás tá só o buraco, e aí você pensa, ai, mas só o meu cabelo que não tem volume. A gente se compara o tempo todo e a gente tem que parar de fazer isso em relação ao nosso cabelo, senão a gente deixa de aproveitar e deixa de olhar pra realidade e de buscar ser a nossa melhor versão. Então aqui é o seu lugar, é o seu espaço pra você aprender a cuidar do seu cabelo, pra você elevar a sua autoestima, você aprender dicas novas e cuidar do seu cabelo de forma descomplicada, mesmo na sua rotina corrida. Se você é mãe, assim como eu, se você é casada, se você tem trabalho, se você faz isso, faz aquilo, tem a rotina agitada. Então que esse cuidado com o nosso cabelo não seja algo chato, maçante, assim, tipo, ai, não faz isso, faz aquilo, não, não, não. Tá, que a gente tenha todas essas informações, que a gente saiba, mas que a gente tenha essa leveza pra escolher, pra ver o que que vai valer a pena, pesar aí na nossa rotina, o que que faz sentido pra gente ou não. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha ajudado vocês. Compartilha esse vídeo com todas as suas amigas cacheadas, crespas, onduladas ou que estão em transição, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!